Aquela corrida, na terceira volta, o carro do Senna quebrou. E ele ganhou aquela corrida carregando o carro nas costas. Dá, mas ele tem que ser um herói, tá ligado? Ele tem que ser um super-herói. É isso que talvez vocês não entendam. Tem alguém que vai querer mais que você. Deixa de ser leiteiro. É, então, olha aí. Então, beleza. Ó, ó lá. Eita, porra. Nossa senhora, aqui acabou. Nossa, ainda com a frase deixa de ser leiteiro vindo antes. É duro, velho, é duro. Caramba, mil pretas, hein, velho? É, e até a gente tava com umas, né? Umas coisas falando sobre kills e etc, que... Precisa, necessária... Não deu, relaxa, pô, cão. Ah, mas que... Eu! Meio tem. Pula, 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 pula. Olha, 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 olha. Na direita, na direita do meio aí. Na direita do meio. Legal, tem mais um. Sou King. Na direita do meio. Tem porra. Pou bem, pou bem. Caralho, pô bem. A senhora mesmo, a senhora é melhor não ter, rapaziada. A senhora é melhor não ter. Não. Ah, o JDC. Pegou a primeira kill. Tá pressionado aí, Nicola. Mas tá, digo, ó. Nico. Nico. Nico! Nico! Meu! 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 O que é que eu vou fazer? O que é que eu falei agora, eu retiro minhas palavras, mano. Valeu pela bang, valeu pela bang, mano. Consegue me dar uma força? Abraços. Vamos no Brasil. Nossa! Que, nossa! Que louco, caramba! Que trocação! O Cd, como é que eu posso ajudá-lo, né? Matheus. Passou bom, passou defalte, defalte. Quebrei. This is my moment. I leave you for that. Relaxa, cara. Tá falando no gerador ainda. Gerador 2. Dois gerador, um com pouca vida. Ai, mano. Dois gerador, um com pouca vida. O pau comendo! O pau comendo lá pro B e o cara lá... Engraçadão você, pô. Desceu o duto, desceu o duto já. Pô, BT. Mais um. Foi choque o jogo desse jogo. Ué! 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 Ai! Que isso, cara! Bora! Nossa, é os dois. É teu, BT. Você vive pra isso. You love! Nossa, deu pra... A liga... B, banana é minha, velho. Nem vi nada, mano. Tem um nip, tem um nip. Isso não foi de novo. Marotei, marotei. Relaxa. Não, não. Cuidado 3D. Peguei um cara 3D de lado aqui. Pronto. Vai ouvir da... VT vai... 3D, 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 3D. Vamos, 3D. 3D, viu? Nossa, história! 3D, 3D, 3D. Tá pra esquerda, é o direito, sangue. Boa! Boa, guys! Tripla, ataca, escura, escura, escura. Lindo! Tripla, tripla, tripla. Calma, acabou ainda. Curiu, 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 curiu. Tô com 12 HP. Vem, prata. Olha aí, olha aí. Tá com 12 HP. Vai, 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 vai. Boa! Lindo, raios! Boa, guys! A gente joga. A gente joga. Nossa, BB, zero, essa aí pode mandar pro TikTok, tá? O BT, ele ganhou. É. Se não tem, já cria aí, velho. O gordão que amassa no CS. Cala sua boca, seu moleque. Bora, 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 bora. É, mas aí a gente chegou lá. Entendi. Ou não. Ou não. Será? É agora. É agora. Não, se não perder isso aqui, não dá, velho. Se perder esse round aqui, aí não vai ter como não, hein? Ele não sabe onde tá a bomba. Não sabe. Tá fúria, meu amigo. Tá fúria, Dami. Aí é, aí é. Ué, Dama, o cara tá que não vem estar nítido. Vai, vai. Vai, Dama. A gente confia em você, cara. Espera acabar em smoke. Você vai. Não, deixa eu ir pra mim. Espera acabar em smoke e defute. Vai, Dama. Você consegue. Opa, não, tem que voltar, tem que voltar. Nossa, nossa. Espera acabar em smoke e defute. Nossa, velho. É isso. Que abalo, velho. É todo... FROGEN! FROGEN! Tem uma W aqui, na ropa. FROGEN! Ele está em todos os lugares, meus amigos. Ele está em todos os lugares, calma. Ele teleporta. Ele está em todos os lugares. Já entrou a porta. Ele está em todos os lugares. Ligazione. Boa. Tem no tapete. Eu sei. FROGEN! Tirar o mercado, agora é X1. Aprende, prata. Tem quatro balas o suficiente. Deixa eu me trabalhar, sangue. Já visualizei. Sem imagem. Que loucura! Que loucura! Que aula! Que aula! Obrigado por estar vivendo na mesma época de froth...